O Governo dos Estados Unidos da América apoia o avião, patrulhamento IDA para o Governo Timor-Leste. Sexta-feira, o Governo dos Estados Unidos da América entrega o avião com a marca CES na rua Mamocnen. O Governo Timor-Leste, o Ministério da Defesa, o apoio da FALENTIL Força Defesa Timor-Leste, o componente Aero-Lizéria, o controle no assegura proteção da área-território, no salvaguarda o recurso vital marítimo. O Governo do avião com a marca CES na rua, já está vac A��는 Além disso, Chefe Estadu Mayor FFDTL e Tenente General Valoratelaik Ateten, que avião não tem que garantir o controle da área marítima da Timor-Leste. O governo é comprometido para Atososa, meio naval para depois de 2024, até porque o componente, a autoridade marítima funciona, tem que ter capacidade para depois ser belcúmplice, missão rodíaca, protese e ter meio ambiente. protese e também afrontando águas territoriais, e também recursos, e também integridade, e também soberania. E a Sorin Selog, encarregado negocio Estados Unidos, América e a Timor-Leste, Ateten, entrega avião Idenê, ter promessado que antes o governo Rua compromete-ona a seu apoio ao povo Timor-Leste. E a cerimônia entrega avião CESNA Rua Mamuk Nengne, participamos, Susi Tenente General Reformado Lerianan Timur, Ministro Defesa, Membro FFDTL no Convidado Sirahotu. Equipa Cobertura, GEMEN.